Ela salvou uma criança que caiu do terceiro andar de um prédio. Devido a estar ali, ter chegado ali naquele local, naquele momento, foi o que amorteceu a cadeira e salvou o meu filho. Agora, vai receber uma linda homenagem. Quanto tempo faz que você não vê os seus pais? Quatro anos. Isso aqui é pra você, tá? Com direito ao show de Nathson, o Ferinha. E tem atividade com Bruno, o eliminado da grande conquista. Valendo um poder que vai mexer no jogo, hein? Hora do Faro. Tchau.